Então, prontos pra conhecer a Luísa que estava escondida? Fazia tempo que eu não me vi assim. Que bom te ver. Não mudou quase nada. Acho que tá até mais linda. Imagina, vocês também. Pronto. Bora. Preguiçoso, hein? Preguiçoso, minha mente está aberta. Vai ficar linda de cabelo, solta? Já. Então vamos logo. Isso, vai. Vamos logo antes que eu fique mais constrangida. Não, cara. Não. Hum? Fique. Dona Luísa! Diz que eu tenho pena de você. Fico linda! Ela tá chateada comigo. Que rolo, com toda certeza. Obrigada. Não vou aceitar essa sua imposição. Esse seu faz-de-conta vai cair por terra. A sua postura arrogante é insuportável. Não. Ai, a postura você pergunta a Zeli. Agora, você não vai insistir. Da maneira que for, pra manter contato com ela, eu vou ligar pra polícia. Entendeu? Porra. Tchau, Ficin. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amigas. Não vou confiar da maneira que você quiser. Ah, claro. Você acha que eu vou acreditar nisso? Com branca, vai, vai. Se você não quiser o vestido, você pode guardar. Olha só, eu não tenho culpa se você não tem talento pra ser feliz. Hoje, esse é o último dia na sacada. Eu te dei falsas esperanças e eu não devia ter feito isso. Não me chama de querida, sua falsa. Ah, tá certo. Fica só mesmo. Eu preciso... Vai ficar tudo bem. O que significa isso? Gostei muito da nossa conversa. Oi! Você tá querendo terminar comigo por causa do morto?